Música A Vilda vai melhorar A Vilda vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Alô, rapaziada! Todo mundo acordadão, brother! Turnê é extinto coletivo. Começou o último ano. Começou aqui. Nossa... Saturnê tá indo pra Europa, tá indo pra vários lugares. Vou dizer uma parada pra você, show não. Eu gosto de você, brother. Você tá achando que eu não gosto de você. Mas eu gosto muito de você. Então para de vacilação, porque eu gosto muito de você. Queria dizer o seguinte. Lado B, Lado A. Intensidade. Bonito, cara! Senhora Binder! Senhora Binder! Senhora Binder! Senhora Binder! Pai, puai, puai! Se ele sou eu, sou eu, a heap adiante. Ele, a topição do Panky, vai. Cocô, fecha, ninguém vai me pegar. O, 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 o o, 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 o. se bater bem 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 se bater Foda eu vou chegar de dia a agradecer Eu sou guerreiro, pois, todo dia, e a minha batalha, espero, bem longe, quando tudo isso passar, espero estar bem longe, quando tudo isso passar. Eu sou guerreiro, trabalhador, e todo dia, vou me encarar com fé em Deus, e na minha batalha, espero, bem longe, quando tudo isso passar, espero, bem longe, quando tudo isso passar. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Eu sou guerreiro, muito, todo dia, e na minha batalha, espero, bem longe, quando tudo isso passar, espero, bem longe, quando tudo isso passar. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, trabalhador, e todo dia, vou me encarar com fé em Deus, e na minha batalha, espero, bem longe, quando tudo isso passar, espero, bem longe, quando tudo isso passar. Eu sou guerreiro, 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 eu sou guerre Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia, todo dia vou encarar com fé em Deus E na minha batalha, espero estar bem longe, quando tudo isso passa Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia, todo dia vou encarar com fé em Deus E na minha batalha, espero estar bem longe, quando tudo isso passa Eu sou guerreiro, sou trabalhador e todo dia, todo dia vou encarar com fé em Deus E na minha batalha, espero estar bem longe, quando tudo isso passa Você é você, levanta o boné, isso, aí dentro tá escrito assim ó Eu sempre penso duas vezes antes de entrar, basta em certo momento que atinge consciente pouco P special Isangelo Marinho Sim А tocar mito de corra na cunha Munique de Pega Dentro do mundo para o estado Porra dentro da rola Marapa Arararararar a paz Coisas de pra inimigo Maraman, preto de tudo com aqui Pará latente destone como libera soa barricada Várias senhoras e crianças A boneca na pula de mochão e da risada Parece brincadeira Parece brincadeira Parece brincadeira Parece brincadeira A comunidade não aguenta tanto tempo sem água Sem água A comunidade não aguenta tanto tempo sem água A comunidade não aguenta tanto tempo sem água A colega não aguenta na mão Vem cá Dentro do mundo do bloco Tudo bem era um bicho Uma saída aqui inteira até chegar no hospital Oito tiros no peito E a galera daqui fez igual Fizeram ligar geral Todos nos bravos aumentaram o som Todos nos bravos aumentaram o som Pra causar algum tipo de repercussão Vai Pra causar algum tipo de repercussão Tau 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 Tchau, tchau, tchau Cama e filha Cama e filha Cama e filha Cama e filha Essa vivência numa realidade de entrar Detente o momento que atida inconsciente popular Inconsciente popular Quando mostrou bem chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando, abençando Fim de rosa Parado aí no mesmo lugar Vem por lá Parado aí no mesmo lugar Que meros Parado aí no mesmo lugar Que nasci morrou lá Parado aí no mesmo lugar Pes conosco Parado aí no mesmo lugar Todos estão vindo Tchau, tchau. 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 Temos novos trabalhos saltando uma maior... Fala, velho! O Homem-Bomba! Não dá pra ficar ninguém parado! Temos novos trabalhos que já aparecem... A Bíblia! 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 O que é bom? Oh, que me bom, oh, que me bom, oh, que me bom, 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 bom. Lampicuro! Ele andou na consciência, na fumaça da guarda, humilhada e verena Como o meu sangue nunca vai, nunca vai bater o avião no final do mês Então, bom, 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 o homem bom ataque Bom, 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 o homem bom ataque Bom, 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 o homem bom Lite Bom, 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 o homem bom ataque Mas só com o escravo vai dar pra fer Vai só com o escravo vai dar pra fer Vai dar e vai dar pra fer Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Três, quatro anos e meio a salvos, alguns encontradinhos O homem bomba se esconde como terrorista Sem uma indicação verbal, todo faz fudido Há um menor sinal, então, vou introduzir a nota Vale famidão com o cubo do maracarã Incendio do coração e plenina Que não divide violência e diversão Violência e diversão Diversão! Bom, 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 o homem bomba 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 Ei galera, não gosta e exata, na fumaça da divagade O brilhado da vida é a energia Corta os olhos, copa o meu sangue, nunca vai Nunca falta vir a vida No brilhado do vestido e a sangue Então, bom, 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 o homem bomba 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 Bom, 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 bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto